Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Miry Araújo, sejam bem-vindos ao canal Ideias Virtuosas. Eu estou fazendo aqui uns arquinhos do emoji, olha que gracinha, bem acabadinho atrás e na frente. Eu vim compartilhar com vocês essa dica para usar nos aniversários, pode ser com outros temas, outros figurinhos, o que você achar melhor. Então você quer aprender como que a gente pode fazer esse arquinho ou tiara? Vem comigo! Nós vamos precisar do arquinho, você pode comprar quantos você precisar, isso aqui custa baratinho, pacote com 10, com 12. Vamos precisar do adesivo do emoji, dois lacinhos, do EVA, que isso aqui é retalho de EVA, dois pedacinhos, um maior e um menor para poder colar e duas tirinhas. Depois você vai fazer a tirinha do tamanho que você achar que deve, tá? Música 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 Música